Pessoal, fala aí, beleza? Então, mano, estamos hoje, mais um dia aqui, mais um vídeo, como vocês viram aí, entregas sendo feitas aí, tô comprando os brindes especiais aí, tô tirando os brindes especiais, comprando aí, e, mano, estou entregando aí os brindes que já estavam aí pra ser entregues, beleza? Já tô comprando, vou começar a comprar os novos também aí, em breve saiu o vídeo pra vocês, os novos brindes. Cara, hoje eu tenho 2.700 dólares aqui no Sazigonet, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou fazer aqui uma batalha entre caixa de luva e caixa de faca. Caixa de luva, ela aumentou muito, na verdade, mano, vamos ver o seguinte, hoje vamos abrir só caixa de luva, que ela aumentou muito o preço, eu não tinha nem visto isso daqui, cara. Vamos abrir aqui 2.700 dólares de caixa de luva e vamos ver o que vem, mano, porque ela tá 329 dólares, vamos ver se tá compensando. Lembrando a vocês, código amigo ativo aí, velho, brindezão top aí, pra todo mundo, só utilizar aí, e, God, bora lá então, mano, e fazer o formulário. Vamos ver aqui, velho, o que vem pra gente nessa caixa de luva, que ela tá caríssima, cara. Tem que vir alguma coisa muito boa nessa caixa. Vamos ver aí, o cara drogou uma de lauter na Hipercanor, que essa ideia é surtuda. Começamos com uma Moto Globo Smite, Spearmite, de 350, pagamos 329 em primeira, foi Profit, beleza. Foi um Profit ali legal, vou contar o bônus aí, é um Profit bem massa. Essa Snake aqui, essa Snow Leopard é muito boa, essa daqui eu não sei, não conheço a luva. E ela é 476, carai, Profitaço, caixinha de luva, ó, duas caixas e dois Profit. Será que a caixinha de luva tá God? Vamos ver. Vamos abrir mais aqui, caixinha de luva. Marble Fade, mais um Profit, eu acho, cara. Com a certeza que eu Profit dessa luva aí, velho. É, 213, não foi Profit, ela não veio do estado, muito bom. Beleza, se fosse uma Fade aqui, ó, tá. Se fosse uma 2 Profit e um Prejuízo. Se fosse contar com um bônus, ele até pagava, né, que a gente fica usando 200 e pouca e a gente consegue abrir uma dessa. Cara, Moto Globo Smote, eu acho que é Prejuízo. Prejuizaço. Perdemos agora, a gente perdeu bastante, hein. Vamos ver, se no final tiver mais que 2.700 ou um 2.200 ali, não. Cara, se a gente fosse apostar 2.000 ali com os 40%, eu acho que a gente chega ali perto dos 2.700. Então, 2.000 acima seria um Profit ali. Mas, claro que a gente quer Profit mais. É, pô, no entanto, agora começou a dar só Prejuízo, mano. Só Prejuízo aí. Vamos ver. Eita, a caixinha de luva começou a trollar, hein, cara. Não é Prejuízo grande. É, 300 dólares, até que não foi tão ruim. Achei que fosse pior. Vamos ver aqui. Abre mais aqui. Black Frame, Go Globes, Unied. E, opa, calma aí, cliquei sem querer. Ó, mais um aqui. Vou ver aí. Que vem agora pra gente... Handwap Scout, ó. Essa luva, pra mim, é uma das luvas mais bonitas que tem no set de gol. Uma luva interessantíssima, 300 dólares. Cara, ó, gastamos 2.700, ganhamos 1.900, perdemos aqui. Cara, vamos fazer uma conta rápida aqui. Se a gente depositar 2.000 dólares aqui. Ó, 2.000 dólares 100. Vezes 40. Vai dar 800. Se você depositar 1.950, você teria aqui 2.700 que a gente começou. Então, se contar com o bônus, a gente tá no Profit. A área no Profit aqui. A luva sempre vem mais cara do que tá aqui também. Então, ia vir ali uns 2.200. Um Profitzinho de uns 3.200 dólares fácil ali. Então, a gente estaria no Profit até o momento. Mas... É, não foi tão bom. Podia ter sido melhor, sem dúvida, né? 70 dólares. Vamos abrir essa caixinha aqui e ver se a gente pega uma Alpzinha. Seria interessantíssimo, cara. Pegar uma Alp aqui pra gente dar mais uma recuperada. E quem sabe a gente faz um contrato aí, velho. Fazer um contrato, velho. Putz essas luvas aí, velho. Não... 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 2.99 pra outra luva de 100 dólares. Vai, uma luva aqui. 100 dolinho, eu confio. 2.99, vamos ver. 2%. Eu confio. Não veio. Mano, vamos pra esse contrato então, cara. 14 bônus points aqui. Vamos ver essa daqui. Modo rápido. 3 de 19. Luva de 100. Lá vai vir. Agora vem a luva de 100, hein? Não veio. Vamos. 2 de 19. Contratão aqui. Vamos ver. 1.990 dólares no contrato. Isso daí dá 1.990 dólares. Em reais vai dar pra gente 11.160 reais hoje. 11.000 reais no contratinho aqui. A gente abriu mais de 12.000 reais de caixa de luva. Vamos ver então o que vem pra gente nesse contrato aqui. Sem muita enrolação. Espero que venha algo muito bom. Pode vim de 400 dólares e dá muito ruim. Até 8.000 dólares e dá muito bom, cara. Bora lá então. Não tem. Não tem. Não tem item. Não existe item desse valor. Infelizmente triste. Triste. Bem que podia ter. Não tem, tá ligado? Vamos ver aqui. Vamos tentar de novo aqui. Não existe. Cara, a gente pode tentar uma tática diferenciada aqui, manos. Manos, eu já tô no Profit. Se der ruim, a culpa é minha. Eu vou tentar fazer uns upgrades malucos aqui com esse preço do dólar, cara. Cara, essa de 304, a gente vai tentar transformar numa skin de 600. Se eu sair no prejuízo, a culpa é totalmente minha. Eu vou tentar usar upgrade malucos. Esses 300... Essa daqui não que eu vou deixar, porque essa luva é bonita. Eu vou deixar ela. Mas aqui, ó. Vou tentar transformar aqui nessa... M9 Tiger Tooth. Bora lá. 47% manos. Podia dar bom. E deu bom, cara. Deu bom de primeira. Já pegamos uma Tiger Tooth aqui. E o faquinha top. Beleza. Vamos pegar essa agora de 470 e vamos tentar uma de 800 aqui, velho. Pesado. Cara, vamos tentar aqui, mano. Uma... Deixa eu pensar aqui, cara. Matar um Marble Fade aqui de 604. Não, velho. Se é pra arriscar, tem que ser um Profit. Macarambit, vai. Macarambit Doppler aqui de 726. Cara, se perder isso daqui vai doer, mano. A chance de perder é grande. É mais... É, perder. Beleza. Se eu sair no Prejuízo aqui, guys, é porque eu tô arriscando, metendo louco. Você nunca faz upgrade de coisa tão alta assim, não, velho. Tá ligado? Não tem muito sentido. Mas bora lá. Quem não arrisca é uma petisca, né, velho. O Urso Sade, mano. 39%, velho. É, mano. Se eu pegasse uma faca um pouquinho mais barata tinha ido, velho. 121 para 400, eu confio. 20% eu confio que vem ela, velho. Eu confio que veio e veio, mano. Veio. Recuperamos a luva. Beleza. Recuperamos a seja de 200 que a gente perdeu. Beleza. Temos aqui agora 102 para... Cara, 102 para 342. 21% de novo. Será, mano? Será que veio? Será que vem? E veio, mano. Veio. God demais, cara. Bora lá.